Na tarde de hoje, um homem ficou ferido depois de capotar o carro que dirigia entre Franca e Patrocínio Paulista. Os produtos que ele transportava ficaram espalhados na pista. Olha como é que ficou o carro aí. É, o nosso repórter Rafael Ribeiro esteve no local e acompanhou tudo. Põe para o ar. Acidente registrado aqui na rodovia Ronan Rocha, sentido Patrocínio Paulista. Esse carro, de uma rede de supermercados de Franca, seguia para Patrocínio Paulista, quando o motorista, por motivos ainda a serem apurados, acabou perdendo o controle da direção e capotou com o veículo. A gente pode ver que aqui, nesta valeta de contenção de água, a gente vê a grama arrancada. O local onde o motorista acabou invadindo aqui e aí perdeu o controle e capotou o veículo. O carro estava carregado com caixas de morango. A carga ficou toda espalhada aqui no canteiro central. O motorista estava sozinho e, por sorte, teve ferimentos leves. Ele continua na ambulância da unidade de resgate da concessionária, que administra aqui o trecho, recebendo os primeiros atendimentos. Não é o primeiro acidente envolvendo veículos neste mesmo trecho. Há mais ou menos um mês, um carro também, um furgão, com essas mesmas características, só que carregado de couro, também acabou capotando neste mesmo local. E a gente registra este segundo acidente num período aí de um mês. Polícia rodoviária está aqui no trecho, elaborando o boletim de ocorrência. Funcionários da concessionária acabaram interditando uma das faixas aqui para o atendimento do motorista e também a chegada do guincho para retirar o carro aqui da rodovia. O trecho, o trânsito segue lento aqui no local, os motoristas precisando reduzir a velocidade e a gente registrando aí muita carga de morango também no interior do carro e a ambulância, neste momento, saindo aqui da rodovia para levar o motorista para a UPA do Jardim Aeroporto, a unidade de pronto atendimento, onde ele deve passar ali por exames e também ser medicado. Está aí então, mostrando este acidente aqui na Ronan Rocha, próximo a um local de eventos aqui, é um trecho reto e esse motorista, que ainda por motivos a serem esclarecidos aí, acabou perdendo o controle e se envolveu nesse acidente, capotou o carro, mas por sorte teve apenas ferimentos leves. Com imagens de Jacir Aires, Rafael Ribeiro.